Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, você bem-vindo a esse vídeo dessa vez que eu estou aqui no Tectoy One para ensinar como colocar a ordem dos aplicativos aqui dessa gaveta é tipo, fica tudo bagunçado, tem como você ordenar essa aqui de outras formas bem simples, vamos lá, você vai clicar aqui nessas três tracinhas aqui, e aqui vai aparecer a ordem que você pode escolher por cor do ícone, por instalação, por uso, por rótulo ou por nome, vamos supor, por cor do ícone aí vai aparecer todos os vermelhos primeiro, depois amarelo, verde, azul, vai ficar desse jeito então se eu quiser por nome, por exemplo, vai aparecer em ordem, do A até o Z aí vai ficar no seu critério, no caso eu vou colocar, sei lá, por uso, os que eu mais uso aqui em cima e é basicamente isso, então se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos, porque cada um de vocês são incríveis então tchau e até a próxima Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!